Você no meu quarto Eu vou ficar com ele Seu quarto é no final O que acha da sua nova esposa? Muito bonita Você nem notou Sabe que eu notei que você não repara em mulheres? Eu notei isso Há quanto tempo eu te conheço? Há dois anos Em todos os lugares em que estivemos Você nunca olha para as mulheres Você quer dizer alguma coisa antes que eu deite naquela cama? Acho que agora você notou